Já tem no beat? Vou abusar Vou abusar Vou abusar Acertei com tudo, vou lá gostoso Te deixava luz Eu sou pra você que me casse, que você nunca vê E pode deixar acontecer Tô via com emoção, toda você mandou aqui E pode deixar se envolver Farrar com os olhos, só tacu, 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 tacu Farrar com os olhos, só tacu, 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 tacu Farrar com os olhos, só tacu, 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 tacu Farrar com os olhos, só tacu, 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 tacu Amigo, Deus, eu não ouvi que é gostoso E ele vai tá quebrando todo meu baile hoje Como de costume, né? Em casa sem fazer nada De quarentena Tá foda Já que não rola resenha O melhor esquema Uma foda Eu sou pra você que me casse, que você nunca vê E pode deixar acontecer Eu vou via com emoção Quando você mandou aqui Quando eu já se envolver Vai rabuzar, solta com tudo É bola gostoso Me deixa maluco Vai rabuzar, solta com tudo É bola gostoso Me deixa maluco Vai rabuzar, solta com tudo É bola gostoso Me deixa maluco Vai rabuzar, solta com tudo É bola gostoso Te deixa maluco Legenda por Sônia Ruberti